Polícia confirma, mulher morta em Mairinque era a mãe das duas crianças que foram abandonadas próxima ao crime. Relatório de CPI aponta ex-prefeito Vitor Lipe como responsável por obras paradas em Sorocaba. A maioria das agências bancárias amanheceu em greve. Eles pedem reajuste salarial e mais segurança. Piedade realiza até o fim de outubro o roteiro gastronômico da Alcaxofra. Olá, boa noite. O avô das meninas abandonadas em Mairinque disse ao Conselho Tutelar que a mulher morta é a mãe das crianças. Mas o homem que estava junto e também foi assassinado não é o pai, apenas namorado da vítima. Os crimes aconteceram no bairro Moreiras. Eles foram mortos com o tiro na nuca. O homem estava amarrado com as mãos para trás. Foi utilizado o cadastro do tênis da própria vítima. A mulher estava descalça e ainda com um corte na calça no meio das pernas, sem sinais de violência sexual. Os corpos foram abandonados em lugar visível, à beira da estrada. Os tiros foram praticamente encostados na nuca do lado direito. Os dois constavam com os mesmos ferimentos. E nós estamos trabalhando com a hipótese de execução. Seu Oswaldo mora em um sítio próximo e chamou a polícia ainda de madrugada após ouvir disparos. Eu vi um tiro, dois tiros. Aí eu vi ela gritar, né? A menina gritou, né? Aí eu liguei para a polícia. Aí peguei e liguei mesmo, porque não tem jeito, né? A perícia acredita que o casal foi morto com espingarda calibre 28. Um cartucho deflagrado foi encontrado na frente deles. No bolso do homem estavam preservativos e um cupom fiscal de compras realizadas no último dia 16. Na lista, itens para criança, como leite e cereal infantil. Segundo a polícia, uma menina de 3 e outra de 1 ano de idade foram abandonadas nesta rua poucas horas antes da morte do casal. Testemunhas viram o carro fugir em alta velocidade e em seguida ouviram o choro das menores. De acordo com o boletim de ocorrência, elas estavam sem sinais de agressão e ainda bem vestidas. Elas foram encaminhadas ao conselho tutelar e depois à casa da criança. Em pouco mais de um mês, outros dois crimes chocaram os moradores de Mairinque. Em agosto, quatro homens invadiram a casa do subcomandante da Guarda Municipal no Jardim Vitória e mataram com um tiro na cabeça Laércio Lanes e a esposa dele, Lindalva Prado Lanes. O filho do casal de 10 anos foi socorrido no hospital regional em estado grave. Ele passou por cirurgia e teve alta há três semanas. Todos os oito suspeitos foram identificados pela polícia. Poucos dias depois, José Carlos da Silva, de 46 anos, e José Luciano Pereira Souto, de 34, foram mortos a facadas no mesmo bairro onde o casal foi encontrado morto nesta quinta-feira. Nenhum deles tinha passagem pela polícia. De acordo com testemunhas, uma das vítimas chegou a ser decapitada. Os crimes têm assustado cada vez mais quem achava tranquilo morar no interior. Deus lhe dá medo, porque sim, tá fazendo medo, sim. Ai, gente, não se sente seguro, não. Porque acontece muito. Sobre o caso do casal morto e das crianças abandonadas, a delegada titular de Mairinque, que é Fernanda Ueda, disse que amanhã a polícia deve saber quem realmente é o homem porque foi encontrado junto com a mãe das crianças. Por enquanto, a única certeza é de que ele era namorado da vítima. Um salário que não agrada fez com que bancos ficassem fechados nesta quinta-feira. Em Sorocaba, existem em média 90 agências. São 2 mil bancários. A maioria das agências amanheceu assim, com cartazes de greve e funcionários de braços cruzados. Quem precisava de atendimento teve que arcar com os prejuízos. Fazer se trocar um cheque, né? E como o banco está em greve, né? Isso atrasa todo o nosso serviço e procedimento da empresa, né? Eu precisava sacar o meu PIS. Eu não tenho o cartão do banco, né? Vim sacar até que seria lá dentro, diretamente na boca do caixa. E ninguém pôde informar nada. A greve prejudicou o David, que não conseguiu realizar algumas operações. A operação que eu precisava fazer não é possível no autoatendimento. E agora ficou uma situação bastante complicada e credores não querem saber, né? Sorocaba possui 2 mil bancários e 90 agências, mas nem todas aderiram à paralisação. Pela manhã, flagramos funcionários deste banco retirando os cartazes de greve e iniciando o atendimento no local. Segundo o movimento grevista, a greve não tem data para acabar. E os bancários pedem reajuste salarial de 11,93% e melhores condições de trabalho. Nós temos reivindicações de saúde, que o nosso jovem já está se afastando pelo INSS há muito tempo. Nós temos reivindicações de segurança, que pede instalação de portas automáticas, de filmadoras, de transporte de chave por transportadora de segurança. Igualdade de oportunidades, a mulher e o negro ganham menos no banco do que o homem. Outra reivindicação é o fim do projeto de lei 4.330 de 2004, que entrega para empresas terceirizadas o atendimento bancário. Se ela for aprovada, todos os trabalhadores bancários, comércio, petroleiro e outras categorias serão substituídos por terceirizados. Pessoas que, teoricamente, vão ganhar metade do salário que a categoria ganha e tendo um outro profissional, uma outra pessoa responsável pela contratação deles. Em Jundiaí, a paralisação começou pelos bairros. Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região, Douglas Yamagata, os bancos da Avenida 9 de Julho, Vila Rami, Vila Ortolândia e Bairro Caxambu ficaram paralisados. E segundo o diretor do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e Região, Marcelo Silva Teles, em Itapetininga, a greve fechou duas agências da Caixa Econômica Federal. A categoria reivindica 11,93% e os banqueiros ofereceram 6,1%. Ainda não há previsão para a retomada das atividades. E já em Biúna, a parte dos motoristas de ônibus voltou o trabalho hoje no terceiro dia de greve da categoria. O sindicato obedeceu a notificação da Justiça que intimou os profissionais à volta imediata das atividades. Segundo a entidade, 10% da frota está nas ruas. Já a empresa afirmou que as linhas que operam nos limites das cidades de Piedade e Vagem Grande Paulista voltaram a funcionar. Durante a tarde, representantes da categoria e da empresa se reuniram em São Paulo para uma tentativa de conciliação. De acordo com o presidente do sindicato da categoria, a empresa alegou que não fez os pagamentos porque não recebeu repasse da Prefeitura. Uma nova audiência vai ser realizada amanhã. A paralisação deixou pelo menos 20 mil pessoas sem transporte público nesta semana. A Delegacia de Investigações Gerais do Sorocaba fechou hoje um desmanche de caminhões que funcionava no Jardim Poranga 1. Moradores chamaram a polícia desconfiados do movimento à noite do local e por conta do forte cheiro ruim. No local, a polícia encontrou parte de uma carga de peixe estragada em um baú frigorífico. Também produtos agrícolas, um caminhão e quatro carrocerias. O que chamou a atenção foi o esquema de segurança do barracão, que possuía várias câmeras, além de um aparelho que corta o sinal de rastreadores de carga. O galpão estava alugado há três meses. Até o momento, ninguém foi preso. Foi concluída a CPI das obras paradas em Sorocaba. O Legislativo aponta ex-prefeito Vitor Lipe como responsável pelos atrasos. Os integrantes da comissão aprovaram por unanimidade o relatório apresentado por Marinho Marte. O documento, entregue ao presidente da CPI, reúne fotos de obras paradas ou em andamento. O relator acusa o ex-prefeito Vitor Lipe de negligência quanto a prazos e de ter utilizado a máquina pública para fins eleitorais, já que teria iniciado várias obras às vésperas de uma eleição vencida pelo colega de partido Antônio Carlos Panunzio em 2012. Ou seja, a população está pagando um preço pelo não uso dessas obras e que, logicamente, o prejuízo é muito maior. O ex-prefeito Vitor Lipe foi ouvido em maio. Ele atribuiu os atrasos às chuvas e à escassez de mão de obra. Com os depoimentos, com os documentos, com tudo que nós tivemos, foram ouvidas 32 pessoas. Leva de uma forma muito clara a responsabilidade ao prefeito anterior. Uma nota enviada pela prefeitura antes da apresentação do relatório aponta que das 48 obras paradas que fazem parte da lista, 14 foram entregues. O Noticidade mostrou em julho várias obras paradas na cidade. Eram creches, escolas, unidades de atendimento à população e até uma ponte inacabada no bairro Pinheiros. Como o período de 180 dias para a conclusão da CPI termina no dia 27 de setembro, na véspera será realizada a leitura do relatório em uma sessão da Câmara Municipal. Cópias do documento serão entregues ao atual prefeito Antônio Carlos Panunzio, ao Tribunal de Contas do Estado e também ao Ministério Público. A CPI não tem o poder para condenar ninguém. Ela faz um trabalho que, sendo bem feito, é uma evidência, no caso criminal, mandada ao Ministério Público. Então ele vai abrir um inquérito civil público e provavelmente vai condenar algumas pessoas ou vai propor a condenação através de atos de improbidade. O relatório ainda vai receber um documento do Ministério Público de Contas, com parecer desfavorável aos gastos da prefeitura com publicidade em 2011. No fim da tarde, nós entramos em contato com a assessoria do Vitor Lippe e disse que não teria tempo hábil para nos responder. Mas em um evento durante a tarde, encontramos com ele, você vê pelas imagens aí, nós vamos pedir explicações. Mas Vitor Lippe disse que não teve acesso ao relatório e não poderia falar sobre o assunto. Hoje à tarde, uma mulher de 36 anos ficou gravemente ferida em um acidente na estrada que liga Tatuí a Cesário Lange. De acordo com a polícia rodoviária, o carro dela estava entre dois caminhões que bateram depois de um engavetamento. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Tatuí. E também, durante a tarde, um caminhão carregado de toras de madeira tombou no quilômetro 72 da estrada que liga Ibiú, na Piedade. De acordo com a polícia rodoviária, a pista ficou parcialmente interditada por aproximadamente 20 minutos. Ninguém ficou ferido. E uma mulher de 50 anos foi atropelada na avenida Dom Aguirre, em Sorocaba. De acordo com os bombeiros, ela sofreu ferimentos nos braços e foi encaminhada ao hospital regional. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esteve em Sorocaba para a instalação da Vara da Violência Doméstica. Ivan Sartori presidiu a cerimônia que marcou a inauguração da primeira vara do tipo fora da cidade de São Paulo. Na ocasião, o presidente do TJ ainda recebeu o título de cidadão sorocabano. A vara de violência doméstica funcionará no Fórum de Sorocaba e atenderá também a cidade de Araçoiaba da Serra. A partir desta sexta-feira, serão encaminhados para cá casos em que a condenação não ultrapassa dois anos de pena e processos que envolvem a violência doméstica. Nós vamos ter especialização e um juiz habilitado e capacitado com uma equipe multidisciplinar para tratar desse problema tão sério que é a violência contra a mulher. Nós temos sete varas especializadas na capital e essa é a primeira do interior. A sexta-feira deve amanhecer ensolarada, mas a previsão é de chuva, à tarde e à noite. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 16 e 29 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 16 e 30 graus. Mesma mínima para Salto de Pirapora. Loituva tem máxima de 29 graus. Itapetininga registra a mínima de 16 e máxima de 28. Você gosta de alcachofra? Se você curte, fique sabendo que está aberto o roteiro gastronômico em piedade. O cardápio é bem variado. Ela pode estar em conserva, em forma de patê ou até mesmo in natura. A alcachofra é uma flor muito degustada. E para aproveitar o potencial da iguaria, a cidade de piedade começou neste mês a quinta edição do roteiro da alcachofra. O restaurante da Elane participa pela segunda vez do evento. E neste ano com uma novidade, o caldo de alcachofra. É composto de alcachofras trituradas e pedaços de alcachofra com o camarão. Para quem gosta de alcachofra, pode saborear, que vai adorar. São 13 estabelecimentos que fazem parte do roteiro. O turista também poderá conhecer como funciona a plantação. Nós temos alguns sítios que produzem essa flora. E eles estão preparados com infraestrutura para receber turistas, receber visitantes. Mostrar todo o processo, todo o histórico desse produto bem exótico e muito saboroso que nós temos. Ao todo, 16 famílias plantam alcachofra em piedade, totalizando 350 mil caixas, a maior produção do país. Por isso, incentivar o turismo gastronômico é tão importante. O objetivo é veicular esse potencial agrícola de produção que nós temos, no caso da alcachofra, com esse potencial gastronômico dos sabores. Não importa como é feita, a alcachofra é um prato cheio ao paladar. Eu gosto de empadinha porque eu acho que é mais leve. É muito gostosa. E tem pratos que fazem aqui, é muito saborosa. Bom, né? O roteiro da alcachofra, que acontece em piedade, vai até o fim de outubro. Hoje, 19 de setembro, faz 16 anos que o jornalista e empresário Salomão Pavilovski nos deixou. Ele é o fundador do Sistema Vanguarda de Comunicação, Rádio e Televisão. E a gente não poderia deixar de encerrar essa edição sem uma homenagem a esse homem que foi tão importante para a comunicação da nossa região. O Noticidade fica por aqui e tenha uma excelente noite. Patrono da TV Sorocaba, SBT. Espero que a minha vida possa servir como exemplo. A paixão. Cara, foi com muito prazer que o presidente da república liberou a concessão da televisão Sorocaba. Microfone, uma extensão de seus pensamentos. Meus amigos de Sorocaba, quem vai falar para vocês nesse instante, com o privilégio que nós temos, é Silvio Santos. Meu amigo Salomão. E o Salomão é um velho amigo. Com decência, com lealdade e que me deixa bastante feliz. O meu abraço a vocês de Sorocaba e o meu abraço ao Salomão, que sinceramente, se vocês pedirem que eu diga o seu sobrenome, não sei. Porque os amigos nós tratamos pelo primeiro nome. E o Salomão é um velho amigo. Obrigado. Salomão Pavlovski